O Fado É chegarmos à lua, ao nosso coração E atirarmos com ele ao coração da rua O Fado é para mim uma oração de fé Uma crença bendita em doce do fervor Que mostra a toda a gente Essa canção que é Que ensina a todo mundo Uma canção de amor O Fado O Fado traz humildes singelezas Como inspira tristeza e causa nostalgia Depois de o fazer rei das canções portuguesas O povo vergueu-lhe um trono ali na moraria E é por isso que a graça Alcântara e Madragoa Juntas do bairro alto O bairro dos artistas Dizem que o distal Não pertence a Lisboa Mas sim a Portugal Na alma dos fadistas O Fado Esta canção adorada É relíquia abençoada Vida e a alma do magreiro O Fado Que nos prende e nos encanta É Portugal na garganta Dos portugueses de lei E a alma do magreiro